Tudo bem, Milton? Um abraço pra você, Ronald Gimenez Mendo. Boa tarde pra todo mundo, principalmente pra Aline Cordaro. Muito obrigado por tudo, viu, Aline? Ah, imagina, viu, Milton? Viu que eu mandei os jogos, tudo certinho no seu WhatsApp. Eita, tudo aqui. Mas a melhor coisa do rádio... Eu tô ouvindo e fazendo rádio desde 1959 pra 60. A melhor coisa da história do rádio pros meus ouvidos é quando o Ronald Gimenez recebe um... Não sei da onde, lá o cara... Ronald, nossa, que alívio. Que alívio para os nossos bons ouvidos, viu? E ele atualmente... Por que você fica fazendo isso, Milton? Porque eu gosto mais dele, eu não suporto. Não, mas você gosta? É isso? É o cotonete. É o momento randômico, que é toda vez a mesma coisa. Tá, então é uma novidade, então. Ele é metido a saber de tudo. E outro dia eu perguntei pra ele o que que era catar cavaco. Aí, Aline Carlin Cordaro matou a charada. Catar cavaco significa desequilibrar-se pra frente e tentar equilibrar-se novamente. Correr com as... Isso todo mundo sabe. Isso todo mundo sabe. Mas por que cavaco, você sabe? É porque cavaco é um pedaço de madeira. Deixa eu terminar. Cavaco nada mais é do que pequenas ou maiores estilhas ou lascas de madeira pelo chão. Como eu tenho um bom ouvido, você está lendo. Eu estou mesmo. É porque ela que mandou pra mim aqui. Você é um traí, né, Zaidan? Essa ali está nos traímos. Você está lendo. Como este? Você acaba de dizer que quando eu termino é o momento cotonete. É bom pros ouvidos. É... Não, mas cotonete, eu como médico, eu não... Sabe? Eu não recomendo. Porque você pega a cera e vai lá pro fundo. É, os especialistas, os otorrinos, explicam que não é pra você fazer. Tem uma parte externa do ouvido. É melhor consultar um otorrino pra ele explicar direitinho como faz. Agora uma pergunta lá... Ou pode usar como você faz um palito de fósforo. Não, aí não. O meu caro Zaidan, é o seguinte, é uma pergunta. Você que é o Atier Jorge Curi de Uveraba. Opa, que honra. Grande... Você falou aí que você foi goleiro. Uma vez você falou, o Atier foi goleiro. Goleiro do Santos. O maior presidente da história do Santos, sem dúvida. Eu nunca fui em Nadas ainda. Não, você foi goleiro. Nada, nada. Que? Não fui em Nadas. Que isso. Mas eu nadava igual o Johnny Vazmiller. Você era o Gilmar das Alterosas. Mas olha aqui, ó. Lá em Minas Gerais, eu era chamado, sabe de quem? Johnny Vazmiller dos Rios. O problema era o descompensamento de peso maior na parte frontal, né? Que te fazia afundar quando dava o mergulho, né Milton? Olha, o Joel da Atena, que é um cara legal pra burro, ele é especializado em pegar peixe esportivo. Ele pega o peixe e solta. E ele tava na canoa dele, e um coelho tava do lado ali e tal, ele pulou na canoa do Joel da Atena, entendeu? E aí, rapaz do céu, porque os peixes tão movendo uma ação, a Associação Mundial dos Peixes, ao Joel da Atena. Porque os peixes ficam todos, olha, estressados. Porque ele pega o peixe lá, e o peixe fica cinco minutos, dez minutos lá. Não pode, pô. Joel da Atena, ele tá sendo processado pela Associação Mundial dos Peixes. Você sabia? Milton, você é o nosso Gabriel Garcia Marques. Você tem uma imaginação formidada. Mas aí, o que que aconteceu? Como o coelho sacou que não tinha futuro ali, ele pulou fora e foi lá pros Cafundó do Juda. O que que é Cafundó do Juda? Não, eu queria saber o que o coelho tinha a ver com essa história, com todo o respeito. O coelho e peixe. O coelho fugiu do Joel da Atena. Mas o Joel não quer saber do coelho, o coelho não tem nada a ver com a história. Ele é pescador, ele é caçador. O coelho pulou na canoa dele. Não deu tempo, ele tava na outra ponta. E o nosso amigo coelho acabou indo lá pros Cafundó do Juda. O que que é Cafundó do Juda? Tudo pra falar isso. Primeiro, você usou a expressão legal pra burro. Por que pra burro? Não pra camelo, cavalo. Aí você tá me copiando, né? Não, por quê? E falando de coelho, de peixe, tudo, você pode ter de versar e mudar de assunto, mas o Joel já mandou aqui, vai te processar e não tem volta. O Joel da Atena... Vai te processar. Ele tá sendo processado pela Associação Mundial dos Peixes. Não, 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 vai reverter isso contra você. Porque o peixe, quando ele... Ele pega só um pouquinho a pesca esportiva e fica lá na canoa. Mas o coitado fica desesperado. Todos os peixes que ele pegou e soltou estão absolutamente malucos. Não sabem nem nadar mais. Agora, falando em coelho, você viu que o América acabou decidindo, não é o primeiro clube, né, a fazer isso, mas o Nino Paraíba oficialmente pediu demissão, né, exatamente pelo... por aquele caso das apostas. O Atlético Paranaense já havia afastado dois jogadores, o Pedrinho e o Brian Garcia. E... E hoje, rapaz, você vê que é um problema mundial. Hoje, um jogador sul-coreano que joga na China foi preso... Foi preso, também acusado de participar de um esquema de manipulação de resultados. Que desgraça. É pro mundo inteiro, hein, Zaidan? Meu Deus do céu. Terrível pro futebol, terrível. Agora, achei que você ia falar de um técnico lá de Santa Catarina que foi demitido, o nome dele é Norimitcho, uma coisa assim, o nome não ajuda, não. E o técnico foi demitido. São coisas da vida. O que que você manda, meu caro Ronald Mendes? Eu? Você protege o Zaidan contra mim. Não, é. Você protege o Zaidan contra mim. O Venceslau Brás de Muzambinho. Muzambinho. O que que tem Muzambinho? Ele falou que você é o Venceslau Brás de Muzambinho. Não, eu tenho pai que é o Venceslau Brás de Uberaba. Atenção pro horário que você entra hoje, hein? É. Hoje eu não tenho, é quarta e quinta. Hoje tem, rapaz. Como não tem? Ué, então o Joel Datena errou na escala. Oito horas na noite, hein? Joel não, pô. Joel não. O nosso Manuel. Vamos palpitar? Vamos lá. Oito da noite. Tô escalado, então. Vamos lá. Vamos palpitar. Vamos começar com Liga dos Campeões, hein? Inter e Milan. Ó, vou te avisar, 12 minutos, tá 0x0. Primeiro jogo, a Inter ganhou por 2x0. 12 minutos e 41 segundos da Porfir. Isso. Tá 0x0. Vai ser 1x0 pro Milan, um gol marcado por Lodete, o meia-direita do maior Milan da história. Ghezi, David Trebbe, Maldini pela Galo. A Inter faz 1x0 só de raiva. O maior Milan da história. Ghezi, David Trebbe, Maldini pela Galo de Trapatone. O ataque era Lodete, Mazola, Gianni Rivera e Amarildo Tavares. Aliás, olha, falando sério... Acabou aí o Cesar e Maldini, o filho dele, que hoje é diretor do Milan, que hoje é diretor do Milan, apareceu há pouco ali, o Paulo Maldini, um dos maiores craques da história do Milan, muito melhor do que o pai, né? Mas o... Tá vendo? Aí é um caso em que o filho Mas o pai era bom, o pai era bem-central bom. Mas o filho superou, o filho foi um dos maiores da história do Fibatiano. Acabando com a sua tese burra, que todo filho de gênio não é gênio. Não, eu já te falei que a família da guia desmonta essa tese. Não, mas isso faz muito tempo. E teve domingos de Ademir. Você sabia que o Maldini, que fez no terceiro jogo de 63, no verdadeiro Mundial de Clubes, o campeão europeu e o campeão sul-americano, olha, tava jogo duro, zero a zero, e o Maldini subiu e meteu a mão na bola. E eles reclamam... Eu dei uma entrevista pra Rai sobre o Pelé, e eles vieram reclamar do Maldini e tal, do que ele não fez pênalti. Foi pênalti sim. Foi pênalti sim. Aí o Dalmo Gaspar, correu, goleiro Balzarini, Rogério Senio, ele pegou, pulou a bola, não bateu não. Aí depois, o juiz lá pôs ele no lugar dele e tal. O Dalmo Gaspar, que morreu lá na cidade de Jundiaí, um lateral brilhante que o Santos teve na história, entendeu? Aí ele bateu, ele chegou na bola, ele refugou, porque o goleiro tava chegando na bola primeiro que ele. Mas foi gol nosso. Um a zero. Foi outro. Mas foi pênalti do Maldini, sim, porque eu tava lá, entendeu? Então o Santos foi prejudicado, ao contrário do que diz a lenda. É, não, o Santos foi... Então vamos lá, vamos lá. Agora, deixa eu terminar sobre o Amarildo Tavares. Ele tá lá no Grande Rio de Janeiro, casado com uma italiana. Pô, acho que a CBF, esse cara e o Garrincha, ganharam a Copa do Mundo 62 pro Brasil, pô. entendeu? Então, precisa cuidar dele. Dá uma ajuda pra ele aí, pro Amarildo Tavares, pô. Meu Deus do céu, um canhoto. Centroavante, canhoto, foi pra ponta esquerda e jogou muita bola. Não tá numa situação boa, não. Temos que preservar a vida dos nossos ídolos. É, era um grande meio esquerdo do Amarildo, né? Foi assim que ele jogou no Botafogo, naquele ataque foi ligado. Mas no Milan ele foi ponta esquerda. No Milan ele foi ponta esquerda, no Botafogo meio esquerdo, o ponta esquerda era Zagalo. Vamos pro próximo palpite aqui. Então, deixa eu falar uma coisa em 30 segundos do Zagalo. Ufa. A TV Brasil me procurou ontem no meu escritório na Avenida Paulista pra falar do Zagalo. E eu enchi a bola do Zagalo porque eu nunca gostei dele, porque ele gostava do Paulo César Caju e não aceitava o Edu Moro Onze da Terra. Mas depois eu fui conhecer realmente o verdadeiro Zagalo no super técnico da Band. Durou dois, três anos, mas olha, ele foi em todos os programas, todos. Acabei ficando amigo dele, entendeu? Então o Zagalo me emplacou na televisão. Ele, todos os técnicos, mas principalmente o Zagalo que não falhava uma vez. O único sujeito que ganhou quatro Copas do Mundo, né? Pelé, é claro, ganhou três como jogador, só o Pelé ganhou três como jogador, mas o Zagalo ganhou quatro Copas do Mundo, duas como jogador, uma como técnico, contra como co-treinador, né? Ao lado do Parrela. Olha, você pode fechar a tua efeméride aí, porque ninguém vai superar ou empatar com o Zagalo. Não tem jeito. Pedro Marquelli, Gustavo Soler, quem é o repórter, pai? Não sei, não lembro. Hétel Rodrigues, ou Roberto Silva. Gustavo Soler, Milton Neves, Pedro Ramiro, Fluminense Flamengo. Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas, tem Fla-Flu hoje, Milton, Maracanã. O Fluminense vai ganhar de um a zero. Eu conheço essa bagaça, sou especializado em Fla-Flu. Tá bom. É isso? Gol de Cafuringa, coisa rara. Não, do Mickey, Catarinense. Mickey, grande Mickey. Ele fazia gol todo jogo, então quando o Fluminense fazia um a zero, uma retranca lá atrás. Gol de Mickey. Gol de Mickey. Mas então, você de novo, meu caro membro. Vou colocar um negócio aqui rapidinho pra você ouvir o que o Zaidá arrumou hoje aqui pra gente. Isso daqui é o Nath King Cole cantando a versão que gerou o chocolate no futebol. Canção El Bodegueiro e foi assim, né Zaidá, que surgiu? Porque fala de um chocolate nessa canção o chocolate virou o tema pra explicar. Palmeiras tá dando chocolate em todo mundo, Zaidá. Por quê? É, exatamente. Foi o que nos disse o João Marcelo Bôscoli, né? Que essa música inspirou. Que entrevista. Entrevista formidável. E aí eu fui ver que jogo era porque ele não se lembrava. E em 79, é bom lembrar, o Inter foi campeão brasileiro invicto e ganhou do Vasco. E em 80, Falcão foi embora, foi pra Roma. Então 81, o Inter sem Falcão, o Inter em crise, toma de 4 do Vasco, 4x0, no Maracanã. E aí o Washington Rodrigues usa uma expressão dessa música, né? que aí diz, pague o que você deve e beba chocolate, né? Pra você beber chocolate, você tem que pagar o que você deve. E aí o Apolinho mandou um, toma chocolate. Então eu concluo... E aí o Inter tomou chocolate. Eu vou concluir, como sempre, de forma brilhante. É, humilde. O Nath Kinkou até que não era ruim, mas o Aguinaldo Timóteo era muito melhor. Uma boa tarde. Boa tarde, Milton. Valeu, Milton. Tchau.